Você vê que o animal está sem água, está debaixo do sol, debaixo da chuva, no tempo, sem uma alimentação, isso é uma forma de maus tratos. E aí tira foto, né? Filma, tira fotos, vá na Delegacia de Defesa Animal, a gente tem uma delegacia especializada de combate a crimes contra a fauna, aqui no bairro Lourdes, ao lado do BDMG, tem a Polícia Ambiental Militar, que atende no 21, 23, 16, 00, tem a Guarda Municipal Ambiental, que foi uma grande luta nossa dentro da guarda e que a gente conseguiu, né? A Guarda Municipal, ela atende no 153, então quer dizer, 181, quando a pessoa não quer se expor, que é uma denúncia anônima, né? Então quer dizer, tem várias.